O estudo no Benjamin Costão, o Instituto para as Crianças Cegas, gás de deficiência e me voar. Quer ver? A gente é colégio normal, pra gente é normal, mas os outros não, porque os outros ficam zoando a gente, a gente não pode brincar com eles por causa que a gente não enxerga direito. Aqui não, aqui todo mundo brinca com todo mundo. Ó, esse daqui quando era da primeira série, ele tá com os cadernos todos pela janela, os cadernos. Ele falou, ele falou assim, o caderno sabia voar, tá com a janela, aí depois chegou a Denise, a Helena, que é a diretora do colégio, mandou eu e ele apontar isso lá embaixo e pegar tudo da professora. Tá com tudo, ele tá com o barro no ônibus de escolar, que os outros estudantes vêm aqui conhecer o nosso colégio. É, porque me chamaram de patrulha, é, metia a mão na argila, porque ele mirou assim. Tá, tá com o barro no ônibus do caminhão. Vai laranjar, não é a dela, não é a dela. Bateu. Bagunça merece, castigo ou palmar? Tem mães que falam que colocam no beisbol pra aprender algumas coisas. É responsabilidade. É disciplina. Você não pode ir de castigo sem motivo nenhum, não? A criança fica muito mimada. Tipo assim, seus pais brigam, daí você que leva a culpa aí. Aí não dá. Meu pai, quando tá bravo, ele põe eu e minha irmã de castigo sem razão nenhum. É ruim quando tem o mais velho e o mais novo. O pequenininho assim, o meu irmão se machuca o pequenininho, daí, é sua culpa. É, sempre culpa aí, eu falo. Nossa. Eu e meu irmão maior. A gente não faz nada. O do meio é o que mais, tipo, se ferra. O do mais novo não se ferra nada. Eu nunca se ferra. Eu sou do meio. Quando o meu irmão menor atopeça, assim, daí cai de cara no chão, daí ele começa a chorar, minha mãe chega assim, que aconteceu, caramba? Daí bota tudo por mim. Eu acho que vale mais palmada. Porque daí a criança aprende mesmo. Porque se tirar uma coisinha dela, ela só vai ficar sem isso. Não vai aprender. Tem que ser na surra mesmo. Depende da burrice. É. Na medida que você fez. É. Desobedecer uma coisa. Não, desobedecer fica com isso. Ó, na palmada, eu acho que quando quebra alguma coisa. Quebra o vidro, quebra o vaso, é. Você acha que eu vou? Eu acho. Você já quebrou o vaso? Já. Minha mãe, ela resolve as questões muito na base da conversa. Ela não gosta de bater, nem deixar de castigo. Mas, assim, ela disse que se a gente bater em alguma pessoa, ou fazer alguma coisa desse tipo, de agressão física, ela coloca a gente de castigo. Mas eu nunca fiquei. Eu nunca fiquei de castigo e nem sei qual é a sensação e nunca vou querer saber. A maior bagunça que eu fiz quando eu não tinha disciplina era ficar saindo na rua e desrespeitando minha mãe. Eu ficava deitado no meio da rua, jogando pedra nos carros. Minha maior bagunça foi quando eu quebrei o vidro, vi o vaso da minha avó. Jogar bola e quebrar vidro da casa dos outros. Deixa eu ver. Qual foi a sua pior bagunça? O que você fez? O que você fez? O que você fez? A sua pior bagunça? Passeia alguém, chutar, desobedecer a sua mãe. Bater. Minha irmã, a gente sabe, sempre disputa por canal na TV e ela não queria me dar o controle, queria deixar no canal dela. Aí eu fiquei com raiva, aí eu puxei o cabelo dela. Meu pai, ele quase, quase, quase me deu sentada, mas ele não deu. E aí minha mãe deixou eu trincada no quarto sem TV, sem computador, sem jogo, sem DS, sem nada. Eu preferiria que não existisse castigo, mas a maioria dos pais prefere, porque quando você faz uma coisa muito errada, às vezes você merece. Eu acho que o castigo é justo, porque se você fez uma coisa errada, você tem que ter alguma coisa em troca. Você tem que pensar nela, pensar no que você fez, não repetir essa ação. Tem que ter castigo, tem que ser rígido. Meu pior castigo mesmo, que eu fiquei dois meses no castigo, foi quando eu fiquei cinco minutos contados no relógio xingando meu irmão. Esse foi merecido. Pra ser um músico, tem que ter disciplina, educação, não desrespeitar os outros, tem que obedecer o professor, obedecer os amigos que estão aqui na banda. Disciplina é importante, por causa que a gente tem que respeitar mesmo. Se não respeitar, não é nada da vida. A música pra mim é muito legal. Se não fosse a música, eu estaria bagunceiro na escola, não teria aprendido muitas coisas, como eu estou aprendendo agora. Aqui você aprende mais a ter educação, ele é rígido com a gente, mas é pro nosso bem, né? Eu era bagunceiro também na escola, tirava nota baixa, e agora subiu minhas notas, graças à lira. Antes eu não era assim, eu era mais bagunceira, né? Agora eu estou mais comportada, mudando a família, em casa, não é mais assim, não é como eu era. Hoje eu sou outra pessoa, acho que se tirar a música da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti